Quem quiser gostar de mim, eu sou assim, eu sou assim Quem quiser gostar de mim, eu sou assim Meu mundo é hoje, não existe nada pra mim Eu sou assim, assim eu terei um dia Eu preparei o arrependimento, tenho o peso da hipocrisia Tenho pena daqueles que se abaixam até o chão E tanto esse mesmo, por dinheiro ou posição Não vai poder partir desse enorme batalhão Pois sempre de flores, nada mais, vai pro caixão Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim Meu mundo é hoje, não existe nada pra mim Eu sou assim, assim eu terei um dia Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim Tenho pena daqueles que se abaixam até o chão Enganando a si mesmo, por dinheiro ou posição Nunca tô feita parte desse enorme batalhão